Bom dia, bom dia, K8, Ribeirão Preto. Bom dia, você vem de uma escola de futebol, uma das maiores formadoras de jogadores do Brasil. Algumas oportunidades, muitas mudanças de treinadores, você não conseguiu alcançar a titularidade. Vindo para o Botafogo, é uma boa oportunidade de você mostrar seu futebol, de você brigar pela titularidade no Tricolor? Bom dia, eu agradeço muito o Santos, que é uma instituição muito grande, mas eu venho para o Botafogo para dar o meu melhor, para conquistar meu espaço e assim conseguir a titularidade e ajudar o Botafogo. Eu vou, Ney, queria que você falasse um pouquinho sobre o Botafogo, o que você conhece da história do Botafogo. O Botafogo, muitos já sabem, já revelou Sócras, Raí, entre outros jogadores. Inclusive no Santos, jogadores se destacaram também, como Diego Pituca, Demetrios. Queria que você falasse um pouquinho do que você sabe já da história do Fogão. Conheço, é o maior do interior, né? A gente sabe, eu conversei com o Pituca, ele falou que é um clube muito estruturado, muito grande. E eu venho para somar, para dar o meu melhor e assim ajudar o Botafogo. Eu, Ney, Karen da EPTV, queria saber se você já teve essa primeira conversa com o Chamusca sobre oportunidades e falar também sobre as suas características como jogador. Bom dia, eu já, no primeiro dia que eu já conversei com ele, a gente trocou uma ideia muito boa. Eu venho para ajudar ele, da maneira que ele precisar. Acho que, tanto de segundo volante, de meia, acho que na criação, na finalização, para chegar na área. Acho que eu venho para ajudar e para somar com ele. Ivone, primeiramente, seja bem-vindo ao Botafogo. Você veio de um clube como o Santos, onde você tem uma boa rodagem como profissional e aí você é colocado separado e à disposição para empréstimo. Como é que está o Ivone para vir para o Botafogo? Como é que você está encarando essa oportunidade de disputar essa Série B aqui no Botafogo? Acho que eu estava trabalhando da mesma maneira desde o começo. Foi uma opção do treinador. Eu respeito e, quando surgiu a oportunidade de vir para o Botafogo, eu aceitei. Sei que aqui é um clube muito grande, que pode me ajudar bastante. E eu estou preparado para dar o meu melhor e para se destacar e fazer uma boa Série B. Ivone, bom dia. Eu sou o Luiz Augusto, da Rádio CBN, aqui de Ribeirão. Na sua trajetória na base do Santos, você já atuou praticamente em todas as posições no meio de campo. Já foi camisa 5, foi camisa 8, camisa 10. Ano passado, no Pólico Sub-20, até com grandes destaques, sendo campeão, vice-artilheiro. O que o torcedor pode esperar de você? Um jogador mais para a área de contenção, para a criação. Em qual função, em qual parte do campo você se sente mais à vontade? Chegou a pedir para o Chamusca para jogar em determinada função aqui no Botafogo para mostrar o seu verdadeiro potencial? Eu ainda não tive essa conversa com ele de falar sobre a posição. Mas, como você já falou, já atuei de primeiro volante, de segundo, de atacante. Eu gosto bastante de chegar na área e de criar. Aí eu deixo a critério dele onde ele precisar e ele for me usar e eu estou pronto. De meia. Oi, Ivone. Como já foi citado, você foi destaque em campeonatos de base. Alguma proposta do exterior chegou, o ministro do futebol brasileiro? O projeto do Botafogo, uma série B do brasileiro, te ajudou a vir para Ribeirão Preto? Isso aí eu deixo bastante com o meu pai, com os meus empresários. Mas eles me passaram, sim, que teve. Mas eu acho que o projeto que o Botafogo passou, eu acho que para mim foi importante. Porque eu preciso, preciso de jogar, preciso de mostrar. E eu acho que foi por isso que eu escolhi o Botafogo. Porque é um clube muito estruturado, muito grande, do interior. Eu acho que agora a gente se encontra no meio da tabela, mas o nosso objetivo é brigar para chegar no G4 e conseguir o acesso. Ivone, jogador jovem, apenas 21 anos. Para a torcida botafoguense que ainda não te conhece, queria que você falasse um pouquinho da sua história. Você veio de Rondonópolis, Mato Grosso, como você chegou no Santos, como você chegou agora no Botafogo, como surgiu essa proposta. Fala-se um pouquinho desses gols que você fez pela categoria de base, gols da intermediária. Se realmente isso, para o profissional, você vai buscar esse tipo de jogada também. Você vem mais para ganhar experiência ou você vem para realmente buscar o seu espaço no Botafogo? Eu vim de Rondonópolis, eu saí com 11 anos lá. Já faz 10 anos que eu estou no Santos. Eu acho que eu analiso muito o jogo. Se surgir a oportunidade de tentar e eu conseguir, eu vou fazer. E acho que a experiência que eu tenho na base e já tive no profissional do Santos, eu acho que vai agregar muito. Acho que para mim é importante e eu venho para jogar no Botafogo. O Botafogo hoje tem um problema ofensivo. Fez poucos gols na Série B e tem tido um pouco de dificuldade nesse sentido. A contratação de jogadores para o setor do ataque era um pedido do torcedor e uma necessidade que o Botafogo tinha. Chegou o Toró, chegou você. E a responsabilidade que vocês vão ter daqui para frente é de transformar, de dar nova vida para o setor ofensivo. Como é que é isso para você? Saber que você vai ter a responsabilidade de ser um dos caras que vai comandar o ataque de um clube de Série B como o Botafogo? Eu fico tranquilo porque eu acho que com a ajuda dos meus companheiros eu acho que a gente vai conseguir não tomar gol e vai conseguir fazer bastante porque acho que é importante para o clube e para o time que a gente faz gol e a gente fica com confiança. Eu acho que isso é importante e eu fico muito feliz de chegar para ser um cara de construção, de finalização. Eu acho que vai dar certo. Ivonei, você já tinha vindo a Ribeirão Preto? E quando soube que ia morar aqui, o que você soube da cidade? Eu já tinha vindo só jogar, jogar contra, mas para morar assim me falaram que é uma cidade muito boa, só que é um pouco quente, mas eu só sou acostumado que no Mato Grosso também fazia 40, 41 graus, então a gente está acostumado. Ivonei, você sempre foi tratado como uma promessa da base do Santos, menino da vila e vinha tentando buscar o seu espaço no profissional. Até que nesse comecinho de mês veio a decisão do Paulo Turra de te afastar do elenco principal, você estava treinando separado. Como é que você encarou esse momento? Depois de tanta expectativa foi criada em cima de você, você fez só nove jogos esse ano, não conseguiu ter uma sequência e o Paulo Turra acaba com pouco tempo de casa no Santos, já te afastando. Como é que você encarou esse momento e a chance agora do Botafogo até de mostrar para ele que a decisão dele foi errada? Eu acho que a decisão dele foi baseada na escolha dele, porque não treinei com ele praticamente, mas quando eu soube do afastamento eu continuei treinando, tanto por fora quanto lá no clube. acho que para mim pode ter sido bom, por um lado, porque talvez eu não estaria jogando e aqui eu venho para ajudar, para jogar. E acho que eu estou pronto para fazer o meu melhor.